O programa 01, que é apresentado pelo Thiago Leifert, ganha um espaço no programa Esporte Espetacular. É isso mesmo. Com base nessa atitude da Rede Globo, fica aí uma pergunta. Será que o resultado do programa nas madrugadas de sábado tem sido satisfatório? No meu ponto de vista, imagino que sim, porque se não fosse, por isso talvez isso não teria acontecido. O fato do programa ganhar um espaço aí em um programa da manhã de domingo e da TV Globo. Se está dando uma boa audiência, é lógico que a Globo vai querer investir aí mais nesta atração. Já era hora aí da TV aberta investir no sistema, visto que tem uma galera aí que gosta de videogames. E os videogames movimentam muito dinheiro, não só no Brasil, mas mundo afora. Então pra quem é antenado aí no mundo dos games, queria acompanhar o 01 na madrugada de sábado, mas não queria esperar por ser muito tarde, vai poder acompanhar agora pelo programa Esporte Espetacular nas manhãs de domingo. E pra quem não viu ainda, vou adiantar que vale a pena ver, o programa está muito bom abordando bem os assuntos da atualidade e com participações importantes para o mundo dos games, não só para o mundo dos games, mas também aí para o YouTube, para a internet e outras mídias sociais aí. O programa já contou com participações de youtubers como Zangado e Felipe Neto. E daí, você acompanha o programa? Se acompanha, gostou ou não, deixa aí o seu comentário. E lembrando, se estiver aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Então por hoje é só e até o próximo vídeo. Valeu!